E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Já estamos aqui dentro da Arena Corinthians. Hoje vou mostrar pra vocês como que é o aquecimento dos goleiros do time do Corinthians. Principalmente é um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, que é o Grande K. Se inscreva aí no canal e rumo a 400 mil inscritos até o final do ano. Hoje de dentro do campo aqui, pelo PUAI e pela NWB, que vai estar aqui na descrição. E já me segue lá no PUAI você também. Rapaziada, quanto vocês acham que vai ser o jogo hoje? 3x1, 3x1. 3x1? Quem arrisca? 3x1. Bastante gente que torce pro Corinthians aí, veio tirar foto aqui na Arena. Então já deixa aí nos comentários qual time você torce e quais próximos times vocês querem que eu vá no estádio. Nesse gol que vai ocorrer o aquecimento dos goleiros do Corinthians. Quanto vai ser o placar do jogo hoje? 2x1. 2x1. Ó, falou 3 aqui, 2x1. E entrou aí os goleiros do Corinthians para o aquecimento. Olha lá o Cássio. E a arena inteira vai à loucura. E os goleiros do Atlético Mineiro já estão aquecendo do outro lado. Aqui o goleiro Cássio já fazendo ali aquele trabalho com os pés. É muito importante que um goleiro trabalhe com os pés, porque é uma coisa que os goleiros estão cada vez mais evoluindo e não pode errar na partida. E aqui o grande goleiro jovem do Corinthians, que já ganhou uma Copa do Mundo Sub-20, o do Anelli. Igual eu disse pra vocês no vídeo da Gatorade, todo goleiro sempre deixa do lado uma toalhinha pra se a luva estiver muito úmida e uma garrafinha para umedecer a palma durante o jogo. Olha o Cássio agora fazendo o trabalho de não passe rasteiro, né? O passe longo. Olha lá, ele domina a bola, já ajeitando e faz aí o passe longo no alto. Olha lá, agora estão fazendo aquele trabalho, ó. Estão deslocando e fazendo aí a pegada, o punho. Aqui ali é o Carlos Miguel, goleiro grande, hein? Corinthians tem um histórico de goleiros grandes. Olha lá, agora aquele trabalho de entrada. Vocês veem, ele sempre desloca a perna esquerda e a perna direita. Isso porque no jogo a gente nunca sabe onde a bola vai vir. Agora deslocando e fazendo entrada. E ali é o gigante, Cássio. Agora o Donelli fazendo aí o trabalho da entrada. Olha lá os jogadores do time do Corinthians. Olha o Roger Guedes lá no fundo. Agora o Cássio tá fazendo um trabalho de rasteira. Só que ele tá fazendo aquela rasteira rápida. Ele já devolve o treinador e já tá chutando de primeira. E se vocês repararem alguma coisa, os goleiros nunca fazem muito, muito, muito o mesmo trabalho. Por quê? Porque assim eles podem cansar pra partida. Eles têm que fazer todos os fundamentos pra chegar na hora do jogo e não errar. Agora eles vão fazer um trabalho de saída na área. Olha lá, bola na área. Saiu socando muito bem. Olha lá, o treinador tá fazendo a bola na área. E os goleiros tão saindo. Agora vamos ver, uma bola não no escanteio, uma bola mais fechada. Olha o Cássio. O cara é grande também, né? Uma das minhas maiores dificuldades sempre foi a saída no escanteio. Porque querendo ou não, eu sou um goleiro baixo. Eu acho que pro Cássio isso é muito mais fácil. Rola na área. Bom, o Cássio tá preferindo sair socando em vez de encaixar. Olha lá, o treinador fatiou na área. Saiu muito bem. Bola na área. Saiu muito bem. E já fez a reposição ali. Olha lá, os jogadores do time do Corinthians também fazendo o seu aquecimento. E a torcida do Corinthians em peso aqui na Neoquímica Arena. Os goleiros do Corinthians fazendo a saída alta, pegando e já fazendo a reposição. Agora tá acontecendo os chutes frontais do treinador ali, ó. Uma bola rasteira, Cássio fez a cama. Isso daí é pra passar segurança pro goleiro e pra ele acostumar. Acabou ela com a luva e com a umidade do gramado. Quase acabou escapando. E a torcida do Corinthians sempre apoiando o Cássio aí pelas defesas. Pô, que da hora. Deixa eu filmar aqui. Olha uma joia. O Cássio foi muito humilde agora. Olha lá, vem o Mojeguetes. Que defesa. Essa defesa é mais difícil de fazer do que quando vai no ângulo. Porque tem que se esticar inteiro. Agora o time do Corinthians está fazendo bola aérea. Olha lá, Fábio Santos pôs na área. A defesa tirou. Defesa rápida do Nonelli. Que reflexo. Essa daí não tem nem como. Impossível. Que golaço. E foi do Roger Guedes. Que defesa no reflexo. Olha o rebote. Agora vai vir bola na área. E aqui os jogadores no time do Atlético. Goleiro do Atlético aí. O outro goleiro do Atlético. Acabou o aquecimento dos goleiros dos dois times. E agora eles vão se trocar. Vão se arrumar. Vão organizar as escalações. E depois eles vão vir pro gramado. Para a hora do jogo. E vocês vão ver tudo nesse vídeo. Entre Corinthians e Atlético Mineiro. Válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E o título lá da partida hoje é o Cássio. A moral que o Cássio tem aqui no Corinthians é gigante. E a torcida aqui na Neo Química Arena. Vai começar a partida aí. Vai lá pelo Campeonato Brasileiro. Primeira ação aí do Cássio na partida. A bola estava muito pressionada aqui pelo lado esquerdo. Ele pegou a bola, dominou e mandou pro lado direito. O Cássio aproveitou enquanto a bola estava parada. Foi lá, bebeu água, hidratou a luva. Faça isso quando a bola estiver parada. Pra você não tomar gol. E outra coisa que o Cássio faz é que ele não fica dentro da área. Se vocês podem ver, ele está quase lá no meio de campo. Porque assim, se houver um lançamento. Ele consegue fazer a interceptação. Vocês viram a tranquilidade do Cássio pra fazer a pegada. Uma segurança pro time. Porque o Corinthians vinha sofrendo pressão. Então o Cássio organizou a defesa. E acalmou o time do Corinthians. Eu não consegui ver, mas parece que foi pênalti. O Atlético bateu muito bem. Escolheu um canto, bateu no alto, bateu firme. Final do primeiro tempo. E aí, você acha que o Cássio dava pra pegar o pênalti ou não? Ah, não. Porque ele deu ali e o Cássio pulou no outro lado. Eu acho que o Corinthians vai virar o jogo? Vai! Sobre o primeiro tempo. O Cássio bem, segura ali na partida. Teve três bolas, mais ou menos. Ele foi muito bem. Fez o movimento correto. Ali está o gigante Cássio. E vai começar o segundo tempo. O Cássio já começa jogando com o pé. Vocês viram que o Cássio, na hora que ele vai cobrar o tiro de meta, ele roda a bola pra ela rodar voltando ao contrário? Isso serve pra bola parar mais rápido. A bola tem que estar dentro da pequena área e também ela não pode estar em movimento. Se inscreve aqui no canal, rumo a 400 mil inscritos. Está chegando e estamos juntos. Se vocês querem ir em mais estádios, mostrando a rotina de mais goleiros, deixe aqui nos comentários. Falou!